O último convidado está cá para nos falar do seu disco Assim Foi, é o Vocábulo. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá conversar aqui sobre este teu novo disco, o Assim Foi. O que é que fala este disco? Ou de uma história que tiveste para contar? Este disco fala essencialmente do percurso da minha carreira, desde que comecei até ao ponto em que estamos hoje. Por isso é que também deu o título ao disco, assim foi, de como está a correr a minha carreira até agora. Então, como é que foi? Começaste a ouvir hipop em 2000 e lançaste o teu primeiro álbum em 2007. Como é que decidiste nessa altura? Em 2002 comecei a ouvir hipop. República, Trinta Paus, Microlândia, Mind the Gap, cenas também estrangeiras, o Tankland. E vi que, me senti que não era só uma coisa para ouvir, também queria fazer parte desse movimento. E comecei com uma coisa de amigos, como todos conhecem, em casa e uma coisa que pronto, acabou por acabar. E eu segui o meu caminho a solo até ao 2007, em 2007, lançou o meu primeiro disco, que é o Manifesto Turista. Que teve uma receptividade muito boa, discutiu em todas as lojas. Isso é bom. É bom. Isso é ótimo, porque não é sempre bom músico português, vendes assim bastantes disto. As tiragens também não foram muitas, foram aquelas possíveis que foram. Sim, mesmo assim, é sempre bom, vês o teu trabalho a ser um síndrome, então agora, para também fazeres a vontade ao pessoal, que deve estar mortinho para ouvir este álbum, para quem não ouviu, lançaste este álbum. Sim, sim. Este álbum tem o single, You Don't Know Me, porque tu também rapas em inglês. Misturas duas coisas, assim, gosto de misturar duas coisas, que até tenho uma vó irlandesa, que a minha mãe é irlandesa, então gosto de misturar, assim, algumas palavras em inglês, também, para tentar chegar ao outro lado. Ah, então tu rapas também para misturar isso para o resto do mundo? Para tentar levar um bocadinho a música portuguesa também para fora de Portugal, que também acho que é bom. É importantíssimo. Exato. Mas tu sentes-te melhor a rapar em português ou em inglês? Ah, em português, claro, porque é a minha língua mãe, não é? É mais fácil de suprimir-te. Sim, sim, claro, em português. Mas pronto, há certas coisas que eu gosto de dizer em inglês, até porque tem outro... Chama mais a atenção para fora de Portugal. Sim, é mais cinematográfico. Exatamente. Olha, tu trabalhaste com imensas pessoas neste novo álbum, ou assim foi. Como é que foi que trabalhas com esta gente toda? Desde o TT, o NGA? É gratificante poder contar com nomes desses, como disseste TT, o NGA, o Agir, o Benghaz. Que acho que nós todos, trabalhámos juntos, conseguimos aprender uns com os outros, não é? E eu não sei tudo, como eles também não sabem tudo. E para além de sermos colegas, também somos amigos. Acho que isso faz bem a gente mostrar que há união dentro do movimento. É mais importante até isso, não é? Uma boa relação entre os artistas, colegas. Para fazerem uma coisa ainda melhor. Olha, o teu single, You Don't Know Me, tu estás a querer dizer que o pessoal que te ouve ainda tem mais para conhecer de ti do que o que já conhece? Mais ou menos, é um tiratâmes. Há muita gente que não ouve e não conhece as pessoas e gosta de criticar sem conhecer. Então é um bocado, acho que devias perder mais tempo em conhecer a pessoa antes de criticares. E quem sabe, quando me conheces, até podes ver que está de mim e trabalhamos juntos. E podemos chegar ao topo. Acho que me pode apendar muito essa rivalidade. Tem vindo a melhorar, mas ainda existe. Há quem diga que não, mas ainda existe. Quem tem os olhos bem abertos, ainda consegue ver que existe essa rivalidade. E pronto, neste single tentei mostrar mesmo que já chega. Vamos começar a ser todos amigos e a fazermos alguma coisa construtiva. Exatamente, a chegarmos a algum lado, senão está fácil. Pois não. Este álbum do Assim Foi, não é? Tem imensas malhas. Foram todas produzidas por ti. E quem é que fez os instrumentais? Não, diferente do meu primeiro disco, isto fez tudo produzido por outros produtores. Porque eu quis me... Fez-te mostrar. Quis mostrar e quis ver como é que eu trabalhava em instrumentais de outros produtores. Juntei, tenho gente dos Estados Unidos, gente do Estado de Portugal, Algarve, Norte do Sul. E acho que foi interessante conseguir também trabalhar as minhas rimas em produções diferentes. Não ir só atrás daquela linha que era a minha de produção. E foi bom até para eu trabalhar a minha rimas. A tua capacidade. A capacidade. Pois, puseste-te em desafio a ti próprio e conseguiste superá-lo. E o álbum está muito giro. Eu tenho aqui para vos mostrar. Eu vou pegar nele. Sem medo. Aqui está. Sem medo. Aqui está. Portanto, corram para as FNACs. Todas as lojas que tiverem discos, comprem o Assim Foi e experimentem ouvir o vocábulo. Porque é por acaso é muito fixe e tu consegues misturar muita cultura do hipop diferente. Mesmo dentro da própria música. Tens muita diversidade e eu acho que estas noções de pessoal, estes convites que tu fazes ao pessoal para entrar no teu disco, acho muito fixe. Também é da maneira que também podes mostrar o trabalho das outras pessoas e vice-versa. E pronto, olha, desde 2000 a bombar e a ouvir, decidiste que ia ser a tua cena e quando é que são as próximas datas agora? Sim, temos datas apalavradas que sei que vão acontecer, mas ainda não temos os dias certos. Mas pessoal de Cascais, pessoal de Lisboa e do Algarve podem contar com a minha presença em breve. Basta acompanharem também a página oficial do Facebook, que é facebook.com.officialvocábulo, oficial de inglês. E pronto, e lá vão ter todas as informações que vão estar sempre a ser atualizadas diariamente. Ok, pronto. Nós vamos chegar com o teu videoclipe, Euronomi, para o pessoal conhecer melhor. Só sabem, passem no Facebook do vocábulo e põem lá um gosto e fiquem atentos às novidades. Obrigada. Obrigado. Senhor vocábulo. Olha, essa ideia é para ti. Obrigada. Tenho aqui mais um para o teu colega. Deixa lá, meu colega. Não merece. Não merece, mas olha, eu já te explico o porquê. Ok, ok. You don't know me. Vocábulo. Ok. Eu sou eu quem faz e dito a regra. Fuck Michel Delo. A mim ninguém me pega. Fuck o teu flow. Fuck o teu sueca. Criança que fala nas costas e na cara nega. Ouve que se afastasse, por eu querer mais, que o meu rap fosse para além de Cascais. Esse gajo é wack, man. Esse gajo não é real. Mas eles todos juntos não fazem o meu skill. Será que é isso que vos tira o sono? Eu não quero ser rei, man. Fiquei com o trono. Levem-te meia taça, com quase trinta anos, passam o dia na fumaça. Eu quero muito mais que isso. A mamuxa, quem com ela tem um compromisso? Se queres respeito e não respeitas, então venha-me pôr. Tenho a força dos dois homens, menino e do doutor. You don't know me. You don't know me. A partir de agora, corpo e tubigo e com os meus. You don't know me. You don't know me. Tempo, saúde e sucesso, é só o que peço a Deus. You don't know me. You don't know me. A ira-se tentam de invadir o meu espaço. You don't know me. You don't know me. Mas não fazem nem metademente aquilo que eu faço. Olho para frente com certeza e sem dúvida. Já perdi tempo demais com gente estúpida. Caminho dos trinta, com muito o que pensar. Trabalho e família, condições criar. A vida ao teu estará. Há muito que já lá era. Agora é que eu estou cá. Com punhos para a guerra. Não há volta a dar. Tornei-me persistente. Em busca de um sonho. Não queira estar na frente. É muito diferente. O que dizes, o que falas. Há prova de tudo. Descarrega as balas. Mesmo assim não te calas. Consigo entender. É que na verdade sou aquilo que tu querias ser. Ser verdadeiro, man. Tenta ter orgulho em ti. Se o teu talento é outro. O que faço aqui? Se queres respeito e não respeitas. Então vem impor. Tenho a força de dois homens. Minha e tu raptor. Eu dou para mim. Eu dou para mim. A partir de agora conto comigo e com os meus. Eu dou para mim. Eu dou para mim. Tempo, saúde e sucesso. Só que o desce a Deus. Eu dou para mim. Eu dou para mim. Hater se tentam de invadir os meus patos. Eu dou para mim. Eu dou para mim. Mas não fazem nem metade nem daquilo que eu faço. É engraçado ver como é que estão as coisas agora. O people nem sequer conhece e começa logo a falar. Começa logo a entrar em estado de negação automática. Conheci apenas uma música. E já dizem que um gajo é o é. Que um gajo é isto e aquilo. O que é que vocês preferem é odiar. Do que apoiar, né? Só tenho uma coisa a dizer. Ainda bem que não sou como tu. Eu dou para mim. Eu dou para mim. A partir de agora conto comigo e com os meus. Eu dou para mim. Eu dou para mim. Tempo, saúde e sucesso. Só que o desce a Deus. Eu dou para mim. Eu dou para mim. Hater se tentam de invadir os meus patos. Eu dou para mim. Eu dou para mim. Mas não fazem nem metade nem daquilo que eu faço. Eu dou para mim. Eu dou para mim. A partir de agora conto comigo e com os meus. Eu dou para mim. Eu dou para mim. Tempo, saúde e sucesso. Só que o desce a Deus. Eu dou para mim. Eu dou para mim. Hater se tentam de invadir os meus patos. Eu dou para mim. Eu dou para mim. Mas não fazem nem metade nem daquilo que eu faço. Eu dou para mim. Legenda Adriana Zanotto